Bom dia, estamos aqui no segundo monólogo das mulheres autistas com a Sara Rocha. Sara Rocha é licenciada em análises clínicas e saúde pública e mestre em gestão e economia dos serviços de saúde. Data Manager na Escola de Medicina da Universidade de Cambridge, na área de investigação cardiovascular, ativista, autista e escritora, presidente e cofundadora da Associação Portuguesa Voz do Autista. A primeira pergunta que eu tenho de fazer é como é que isto aconteceu? Não faço ideia. Pois, no fundo, acho que a melhor maneira que eu tenho para explicar é que eu comecei a escrever para mim, ou seja, comecei a escrever online de uma forma de tentar juntar a informação que eu estava a receber, finalmente de receber o diagnóstico ao final de 29 anos e que não estava a conseguir processar de forma alguma. Então, a minha forma foi, ok, vou organizar estes dados, que é, pronto, sou gestora de dados, não é? Tinha que ser algo de género. E comecei a escrever sobre o assunto e juntar essa informação toda que estava a receber. E depois o que aconteceu foi que comecei a receber algumas mensagens, a conhecer outros autistas, conhecer outras realidades totalmente diferentes das minhas e comecei a compreender que em Portugal não era necessariamente a minha voz, que era precisa, mas de vários autistas e de necessidades diferentes e, pronto, qualquer parte do espectro, no fundo. E foi isso que me levou, de certa forma, a abrir a associação. Eu queria algo que qualquer autista tivesse à vontade para entrar, para criar projetos, para dizer o que é que eles precisam e, no fundo, também para partilhar informação, porque acho que o que mais me ajudou até hoje foi falar com outros autistas. E, olha, isto aqui, isto aqui é algo que acontece com toda a gente ou é por ser autista, ou sou só eu? E que ajuda bastante, finalmente, a compreendermos que parte de nós é que realmente faz parte da nossa personalidade, a parte do autismo, parte da sociedade e dividir e compartmentalizar, de certa forma, compreendermos quem somos. Muito interessante essa parte do compreendermos quem somos. Nós, para termos uma base para este monólogo, enviaste-me um texto que está público no teu blog, precisamente sobre dados e ativismo. E essa é uma das frases que mencionas, que é o, na altura, eu não sabia quem era. Podes elaborar um pouco mais sobre isso? Sim, eu acho que a pessoa que eu era antes não tem nada a ver com a pessoa que eu sou hoje. Primeiro, porque todas as ideias que eu tinha da minha personalidade, eu tive que, como já disse, compartimentalizar, entre aspas, aquilo que era realmente a minha personalidade e aquilo que era derivados de ser autista. Porque eu acho que as pessoas não compreendem uma situação, que é, nós temos três níveis. Temos o nível comportamental, depois temos o nível cognitivo e o nível de origem, ou seja, de onde é que isso vem. E apesar de comportamental, por vezes, ser semelhante, até porque temos aquela coisa de, ah, toda a gente é um bocadinho assim, toda a gente é um bocadinho autista. A parte comportamental, apesar de haver situações, por exemplo, ser tímido, que podem ser semelhantes a outras pessoas, pronto, sem ser autistas, o que acontece a nível cognitivo é bastante diferente. Então, o que acontece é que eu comecei a compreender o que é que era realmente derivado da minha personalidade, porque eu também sou tímida, eu não sou uma pessoa extrovertida, existem autistas extrovertidos, mas também haviam situações que eu pensava que eram minhas, que era culpa minha, que eu estava a fazer algo errado e acabei por compreender que era algo cognitivo, ou seja, não era algo que eu estava, que eu conseguia ir contra, por muito esforço que eu fizesse. Isso poupou-me bastante energia no dia-a-dia e acabou por fazer com que, primeiro, esteja confortável com quem sou, segundo, ter uma maior autoestima e terceiro, começar a gostar realmente da pessoa que sou e aceitar isso. Eu acho que é o mais importante e é algo que precisa de ser generalizado lá. Muito interessante, muitas pontas para pegar. Eu vou tentar ir devagar. A questão dos dados. Uma das frases também que tu tens é, eu gosto de facto, não consigo lidar com opiniões. O que é que te apaixona nos dados? Certeza. Acho que, desde criança, muitas das coisas, o que me incomodava a nível social era a parte da incerteza. Ninguém me dava uma resposta específica. Tinha que haver algo, um processo. Tinha que haver algo específico e concreto que eu conseguisse pegar e realizar em outras situações, seja a nível social, seja a nível de educação, e em vez de me ensinarem esse processo, muitas vezes criam respostas sem eu compreender que processo é que era suposto eu tomar. E o que eu faço hoje em dia, como adulta, é basear-me em fatos. Ou seja, eu tento, o mais possível, criar esses processos, criar esses... Onde é que há fatos? O que é que falta aqui? Que tipo de informação é que falta? E falta bastante no autismo. Porque realmente ajuda-me a ter uma perspectiva do mundo. E cada vez que eu tenho mais fatos ou alguém me dá uma opinião pessoal, obviamente que se for uma experiência pessoal de vida é totalmente diferente, cada um tem a sua experiência de vida, não é? Mas se for uma opinião, por exemplo, de algo da pandemia, por exemplo, eu vou colocar essa opinião dentro daquela caixa que eu tenho de toda a informação que eu juntei até agora e vejo se realmente vai de encontro a informação que eu tenho. Se não, vou pesquisar. Isto é verdade? Faz sentido? Não. Não faz sentido. Por exemplo, a coisa do chip. E pronto, não ligo. Mas realmente é isso. É a questão de... Se for uma opinião sobre uma questão concreta que já existe de facto, o meu cérebro simplesmente não consegue aceitar algo e vai pegar nesses fatos para se apoiar naquilo que vai de seguida. Eu não consigo... Aquela coisa de opiniões e sentimentos e sentimentos e emoções relativamente a coisas concretas não me faz esse sentido na minha cabeça. Sim, o que podemos continuar nesta linha que é a questão da empatia. Como é que foi a tua experiência com o conceito, com o que esperam? Ainda luto muito com isso. Até... Pronto, foste tu, foi a Rita que realmente mudou totalmente a minha forma de ver a empatia. Eu quando descobri que era autista, uma das coisas que acabava por ler era sobre a empatia. Que os autistas não têm empatia, que não temos empatia, pronto. Eu, ok. Então fui fazer o teste de empatia. E em 100 deu-me 17. Algo assim, por exemplo. Eu, pronto. Ok. Eu não tenho empatia. Isto realmente... Pronto, eu não sei o que é que isso significa para mim, mas significa que a empatia não está lá por alguma razão. Mas quanto mais acabei por conhecer os autistas, acabei por compreender que a empatia que nós temos é bastante diferente a empatia que é normalmente caracterizada e feita neste tipo de testes. O que eu vejo muito é que a empatia da sociedade é uma empatia falada. Ou seja, a empatia deles é uma empatia de, em geral, de falar. Ou seja, de compreender o que é que a outra pessoa está a sentir. Enquanto que a empatia dos autistas é uma empatia de ação. Eu vejo mais os autistas a trabalhar com projetos de organizações, de trabalhar como voluntariados, como a tentar ajudar diretamente, a fazer perfis online para partilhar as suas experiências de vida. Ou seja, eu vejo muito mais, não necessariamente de se relacionar e de compreender o que é que a outra pessoa está a pensar, mas tentar ajudar da melhor forma que conseguirem estarem lá, mesmo que não, se calhar às vezes, acho que não seja muito, mas ajudarem uma pessoa já ajuda bastante. Eu acho que esta ideia da empatia realmente vai muito em contra à ideia de que o nosso cérebro autista é diferente. E eu acho que é uma empatia diferente. Eu acho que eu, na altura, a Rita perguntou-me, ah, da empatia, não sei o quê, mas todos temos empatia. E eu, não, mas eu não tenho empatia. E agora compreendo que tenho, não é? Obviamente que tenho, porque realmente construí a associação, tento ajudar as pessoas. Tenho outra forma de empatia que realmente está lá. Falta totalmente de empatia, o que é que é? Uma psicopatia, não é? Que também tem muito estímulo à sua volta, mas que não é o autismo. E eu acho que ainda temos muito que aprender sobre a empatia. Pessoalmente, o que eu acho é que a lexitimia, que é a dificuldade de identificar emoções, também se aplica à empatia. Ou seja, eu não sinto a empatia em mim, assim como não sinto, se calhar, a incerteza ou pequenas emoções que são mais específicas. Mas ela está lá. E eu acho que é isso. Mas isso também já é uma opinião pessoal. E vou-te fazer uma pergunta ao contrário. Há situações na tua vida onde acreditas que a suposta falta de empatia, tal como ela é definida em termos neurotípicos, te ajudou? Eu acho que sim. Eu sou muito boa em situações de pressão. Eu não reajo de uma forma emocional. Eu reajo de uma forma racional em situações de emergência. O que é ótimo, não é? Porque se ocorre alguma coisa, a primeira coisa que eu vou fazer é como é que eu resolvo isto. E não, ok, vou me sentir totalmente emocionada neste momento e não vou conseguir fazer nada. Eu acho que me ajuda bastante nesse sentido, em termos de emergência. No entanto, eu sinceramente não me lembro de uma vez que realmente tenha sido algo prejudicial. Eu acho que faz com que eu não consiga compreender as pressões dos outros, ou seja, aquilo que eles estão a pensar naquele momento. Mas se forem as pessoas que realmente gostam de nós, que estão perto de nós, que nos conhecem, essas pessoas vão dizer, olha, estou-me a sentir assim, podemos falar, podemos conversar. E é tudo à base de comunicação. Se não, obviamente, eu não sou bruxa, eu não adivinho o que as outras pessoas estão a pensar. E acho que mesmo não autistas não deveriam fazer isso. Tocaste aqui noutro ponto também muito interessante, que é quem é que vão ser as nossas amigas e amigos? Qual é a tua opinião sobre isso? Pois, bem, em geral, pessoas neurodivergentes acontecem muito. Grande parte dos meus amigos são neurodivergentes. Seja autistas, seja ADD, tenho amigas com DID, que é o da... Ai, agora não estou a lembrar. Sordem de identificação. Pronto, contém as alters que tomam parte do outro tempo também. E, realmente, o que acontece muitas vezes é que eu sinto que as pessoas neurodivergentes, primeiro, não impõem uma expectativa de amizade. Ou seja, eu acho que na sociedade existe muita expectativa do que é suposto fazeres para conseguires ir contra aquela ideia de amizade. E também são muito mais diretos. Ou seja, se calhar são menos amizades, não é? Acaba que eu tenho menos amigos do que se calhar a outra pessoa teria. Mas é uma amizade muito honesta. Ou seja, eu posso dizer aquilo que sinto, a pessoa pode dizer aquilo que sinto, e provavelmente vão dizer. Seja bom, seja mal, seja considerado rude. As pessoas dizem. E como, em geral, essas coisas vêm de um lugar de tentativa de ajudar, acaba-se por, na minha opinião, ser um bocadinho mais saudável. Agora, aquelas expectativas de... Ah, eu tenho que enviar uma mensagem uma vez por mês a uma pessoa para ser amiga. Não, eu não sei. Não faço ideia o que é que é preciso disso. Normalmente, grande parte dos meus amigos é... Estamos um mês, se calhar, sem falar, ou umas semanas, depois estamos juntos e parece que não passou tempo nenhum. Mas acho que é um pouco isso. É aquela expectativa do que é que é ser amigo. Se cortarmos isso, normalmente, as coisas correm melhor. Para mim, pelo menos. A questão das expectativas, ou seja, de aprendermos aos poucos o que é que parece ser esperado de nós. Em regra geral, aprendemos com a consequência da quebra de expectativas, onde, tipicamente, a outra pessoa pode não responder muito bem a essa surpresa, a esse ficar sem chão, não é? Leva-nos também depois a outro assunto muito sério, que é o masking. Sim, sim. Eu tenho bastante masking. Estou a tentar diminuir, aos poucos. O que acontece é que, ao crescer, havia determinadas situações que eu via que não chegava a essa expectativa, seja de amizade, seja de família, seja de emprego, seja o que for, de educação, seja o que for. E acabava por ter que me esconder por detrás de uma máscara que, apesar de eu achar que o meu masking era espetacular e que eu conseguia fingir muito bem, não era assim tão boa a fingir. Eu acho que, a partir do momento que se consegue, que se sabe os traços do autismo, não fingias assim tão bem. Mas, no entanto, eu tentava. Eu tentava e o que fez foi levar-me constantemente a uma depressão. A uma depressão, a ansiedade extrema. Em certas alturas, levou-me à ansiedade social, que fez com que eu me isolasse completamente, que eu não saía ou não queria fazer novos amigos, porque não estava a conseguir lidar com a situação. E, portanto, o masking pode levar a situações muito mais. A nível estatístico, obviamente, dados, o que leva é que aumenta a probabilidade de tentativa de suicídio, de problemas de saúde mental, e é algo bastante preocupante, que, apesar das pessoas acharem que tem que ser cultivado para trabalharmos no dia-a-dia e trabalharmos na sociedade, tem que ser algo medido. Ou seja, algo que nós possamos ativar ou desativar quando queremos. E podemos ativar, por exemplo, uma entrevista de emprego, mas termos a possibilidade de sermos quem somos no dia-a-dia. Eu acho que seria o ideal. No entanto, é algo que temos que combater, de certa forma. Pelo menos o masking diário. Sim, é muito diferente nós termos a nossa língua materna e aprendermos uma segunda língua, ou apagarmos a nossa língua materna, não achas? Sim, exato. Eu acho que é aquilo que nos... É esse esforço. É um pouco esse esforço. Eu acho que é uma boa comparação, porque realmente é um esforço que temos de estar constantemente a fazer. Ou seja, temos de estar no nosso cérebro a traduzir constantemente aquilo que é esse esforço de nós estarmos a fazer. E ao crescer, pelo menos agora já não faço tanto, não é? Mas ao crescer, o que me acontecia é que eu chegava ao final do dia e estava absolutamente exausta. Explodia e tinha crises de humor, porque simplesmente eu não tinha mais energia para gastar. Eu estava constantemente a traduzir uma linguagem que não era a minha e a tentar compreender sem nunca sequer ter recebido formação da linguagem, não é? É como se uma pessoa portuguesa, de repente, cai-se na Inglaterra sem saber inglês e olha, agora desenrasca-te, faz parte da sociedade. E é um pouco isso, realmente. Esta questão de virmos ao mundo sem instruções, não é? Frequentemente pode motivar-nos a ser investigadoras sociais por natureza, a querermos saber tudo sobre como é que isto funciona, a tentar aprender através de livros. Isso aconteceu-te? Constantemente. Eu sou totalmente viciada em livros, sempre adorei, principalmente de não-ficção. E realmente tentar compreender as pessoas, tentar compreender aquilo que é esperado de nós, como não formados na língua materna. Eu acho que é realmente algo que faz com que nós estejamos constantemente à procura de respostas. Pessoalmente, eu acho que essas respostas não existem, cada vez mais. Eu acho que estamos à procura de algo que não vai fazer com que nós estejamos felizes, vai fazer com que nós estejamos extremamente sobrecarregados e constantemente a tentar compreender algo que não é compreensível. Há pouco um livro a falar de livro. Eu li um livro que falava de juízes e tribunais, basicamente. Eles diziam que quando as pessoas, ou as pessoas que estavam a ser julgadas, tinham um comportamento típico, conseguiam, os juízes realmente conseguiam ver se era culpado ou não culpado, ou inocente. Ver, pronto, de comportamento. Quando tinham comportamentos atípicos. 50% das vezes acertavam, 50% não acertavam. Ou seja, é quase tão certo como adivinhar. E eu acho que é isso. Eu acho que a sociedade acha que compreende o comportamento, mesmo de não autistas, mas não compreende. E acha que compreende e acha que nós também devemos compreender. Quando, na verdade, ninguém compreende, somos todos diferentes. E é um esforço que estamos a fazer, que a sociedade em si também não faz. Como é que tu lidas com a dissonância entre aquilo que tu vês as pessoas a fazer e aquilo que são as suas normas de conduta escritas e institucionalmente aceitas? Ou moralmente defendidas? Ultimamente eu tenho que ignorar. Pronto. Não vale a pena. Não vale a pena lutar contra determinadas situações que não vamos conseguir sair vencedores, mesmo que não haja razões ou fatos, ou seja o que for por detrás desse tipo de comportamentos. Eu sempre tentei dar fatos e sempre tentei fazer compreender aquilo que vai por detrás da minha informação que eu tenho. No entanto, eu acho que temos um problema que é as pessoas acreditam naquilo que querem. Se querem acreditar em algo que não tem absolutamente factos nenhum, eles vão arranjar factos. vão mexer naquilo e mudar a situação para conseguir encaixar algo que não encaixa. E pronto. Aquilo acaba por seguir e continuam como se realmente houvesse ali qualquer coisa de muito concreto quando na verdade não tem absolutamente nada. Não vale a pena gastarmos todas as nossas horas das nossas vidas a tentar ir contra essas ideias de pessoas que não têm a capacidade de compreender que aquilo que estão a ver realmente falta-lhe conteúdo. É um bocadinho complicado de explicar. Realmente obviamente que temos que continuar a lutar até porque muitas vezes nestas situações o que acontece são pessoas que estão a pensar que as vacinas causam autismo ou que a lexívia vai curar o autismo ou seja o que for aquelas curas que já falei bastante curas e essas coisas que são bastante prejudiciais para autistas e para crianças e para adultos ou mesmo não autistas. No entanto às vezes chega um ponto que nós temos que nos separar e dizer ok eu não vou fazer isto eu não tenho energia para isto. Ou seja a tua falta de empatia leva-te a estar preocupada com as terapias abusivas para crianças de condições neurodicadas emergentes ironia Exato não só isso mas por exemplo temos uma questão nos Estados Unidos que é bastante preocupante que é um centro que ainda utiliza choques choques elétricos na pele e por um tempo aquilo foi banido e agora voltou e ainda hoje não há uma semana em que não pense em como podemos o que é que podemos fazer e esteja a ver o que é que está a fazer como é que estão como é que está a situação eu sei que não é o meu país não é algo que está a acontecer em Portugal mas é algo que me incomoda todas as semanas todos os dias porque é algo eu só consigo imaginar aquelas crianças e aqueles adultos ainda lá a sofrer todos os dias com uma situação que é tortura que é contra os direitos humanos e portanto sim eu acho que sim eu acho que exato eu acho que a ideia de empatia ela está lá ela está lá definitivamente eu acho que não a sinto como não autistas mas também isso levou-me a criar uma associação e a lutar todos os dias por realmente ajudar para os direitos humanos portanto eu acho acho que está bom acho que aceito Sim, essa luta pelos direitos humanos é algo que é extremamente marcante no teu caso e tens-lo expresso por palavras e ações mas quando eras menina curiosamente não eras aparentemente a Lisa Simpson mas sim uma menina mimada e uma drama queen quer se elaborar sobre isto? Sim eu quando quando era criança eu tinha todos os traços do autismo atenção se eu estivesse com a minha mãe e chegasse alguém que eu não conhecia eu ia esconder-me de vastas pernas da minha mãe isto aos 10 anos e portanto eu tinha mutismo seletivo ou seja não falava em situações sociais falava com a minha família e com as pessoas que eram chegadas mas em situações sociais eu simplesmente não conseguia falar e tinha muitos outros traços um deles por exemplo é a seletividade alimentar eu tinha a seletividade alimentar muito forte extremamente forte ao ponto da minha mãe levar-me ao médico porque estava com receio de eu passar fome porque eu não comia simplesmente eles tentaram tudo a minha família tentou até sopa com açúcar que a certa altura resultou e portanto claro que havia uma altura que a minha avó a santa da minha avó que ia para baixo da mesa e tentaram dar de comer e escolhia determinadas comidas que eu conseguia comer e fazia isso para mim porque obviamente eu comia sempre a mesma coisa então para as outras pessoas tinha que ser outra coisa diferente e o que acontecia eu lembro-me perfeitamente e eu adoro a minha família mas houve uma situação por exemplo em que diziam quando eras criança eu só comias coisas específicas às vezes dava vontade de dar uma lambada porque eras tão mimada e realmente eu compreendo eu compreendo o que é que querem dizer mas na realidade o que estava a acontecer era eu se comer alguma coisa eu fico enjoada algo que eu não gosto por exemplo eu vou dar esta semana o meu parceiro fez algo que tinha alface eu não consigo suportar alface mas eu tentei porque as coisas às vezes tu aceitas e vamos experimentar e eu comi alface e no dia a seguir já não consegui comer nada simplesmente porque passei o dia todo enjoada só que por causa da textura do sabor eu não consigo e portanto sim eu acho a ideia de que a criança autista é uma criança animada advém da da ideia de que aquele comportamento atípico vem de um comportamento de personalidade e não de um comportamento cognitivo ou seja a razão não é porque nós queremos algo que gostamos ou queremos um chocolate ou estamos a ser a ser pronto a ser chatos porque queremos algo mais com açúcar por exemplo não na verdade o que acontece é que não estamos a aguentar aquela textura e é um pouco como comer carne crua que aquilo dá pronto dá enjoo dá vómito mesmo muitas vezes e não é uma questão de ser animada é realmente uma questão cognitiva que precisa de muito mais compreensão mas obviamente em criança eu acabava por ter essa ideia de que era bastante animada por causa disso essa relação entre aquilo que são dimensões sensoriais e as nossas preferências sensoriais e o comportamento é algo que em toda a gente mas numa pessoa autista e em particular numa criança autista vem com o tempo normalmente mas também temos o reverso da medalha que é as questões da doença mental nos autistas e já passaste também por isso certo? Sim ainda hoje eu tenho ansiedade generalizada normalmente também ansiedade social está integrada tenho muita dificuldade nessa área ao ponto de eu só consigo estar em situações sociais por volta de 3 4 horas depois disso eu já não consigo tenho que sair já não consigo falar fico não verbal ou seja eu acho que as pessoas têm uma ideia de mim que advém de eu falar aqui estou a falar bem estou bem mas é uma hora não é? ou duas no máximo eu se estiver numa situação difícil muitas vezes tenho que sair e realmente a certa altura levou-me a uma depressão principalmente na altura da adolescência que para mim foi a pior e para muitos autistas com quem eu tenho de falar também dizem que também foi uma das piores alturas porque é quando toda a dinâmica social muda e de repente todas as regras que nós criámos ao crescer já não valem para nada e nós temos que novamente tentar compreender o que é que se está a passar e como agir e como falar com as pessoas de certa forma e andei sempre acabei sempre por saltar psicólogo em psicólogo porque eu tinha muitas dificuldades a nível social e eu acabava por pensar que era eu eu tenho que fazer um esforço eu não gosto de ir a uma discoteca mas eu tenho que fazer um esforço porque eu preciso de ter amigos e preciso de continuar naquele grupo de amigos ou naquele namoro ou seja o que for e realmente levou-me constantemente a entrar e a sair de psicólogos a tentar compreender o que via na minha cabeça porque na minha opinião foi isto se calhar é trauma se calhar eu passei por algo que eu não me lembro e claro que tive trauma na minha vida e tive PTSD é o estresse pós-traumático que tive tratamento e nessa área mas pensei que fosse alguma coisa que eu se calhar até nem me lembrava mais do que isso porque é impossível eu ter tantas dificuldades quando as pessoas parecem não ter nenhuma porque é que eu tenho tantas dificuldades no meu dia-a-dia e obviamente uma das coisas que levou é a idealizações de suicídio eu acho que não se fala muito sobre isso existe um tabu muito grande mas na verdade existe é um espectro ou seja vai desde estarmos no topo de um edifício e pensar ah e se eu saltasse daqui aquele pensamento intrusivo até ao ponto em que realmente começas a pensar como é que eu poderia fazer isso obviamente que eu nunca iria fazer isso porque tenho a minha família nunca nunca poderia fazer isso a eles pessoalmente no entanto os pensamentos intrusivos existem tanto para mim como para outros autistas e até não autistas eu acho que é bastante importante lidarmos com eles validarmos que eles existem e não continuamos a esconder que isto não pode acontecer e que é um tabu porque realmente leva a que as pessoas escondam e que entrem cada vez mais nesses espectros tenho um pensamento intrusivo mas vou esconder e depois entretanto já estou a pensar em como é que vou fazer o que é que eu faria como é que eu poderia fazer isto acontecer e causa pronto a que como como acontece infelizmente existe nove vezes maior probabilidade dos autistas de cometerem suicídio e eu acho que é uma das maiores razões que me leva também a fazer isto que estou a fazer que é tentar prevenir isso porque se falarmos também abrimos muito mais espaço para falar da saúde mental não só para autistas para toda a gente no fundo isso é muito interessante outra pergunta relacionada é acreditas que era muito importante para os profissionais de saúde seja ela saúde mental e toda a medicina terem mais consciência das diferenças que podem implicar o tratamento de pessoas autistas sim sem dúvida o que me aconteceu a mim foi que eu passei tantos anos a ir a psicólogo e atenção eu tive pelo menos dois psicólogos diferentes onde falei da possibilidade ah mas e o autismo mas nunca sequer pegaram nisso e tentaram investigar simplesmente ah não não pode ser não pode ser portanto eu já poderia ter tido o meu diagnóstico mais cedo eu acho que a importância de compreender é eu saía e entrava de psicólogos diferentes em terapias diferentes tratamentos diferentes funcionou não o que é que fez fez com que eu tivesse um medo e quase um receio de qualquer profissional de saúde e acabamos por evitar começamos a evitar e começamos a não pedir ajuda porque porque nós quando vamos pedir ajuda já sabemos que ninguém nos vai ajudar não vai resultar por muito que a pessoa que o psicólogo seja incrível e que esteja a tentar ajudar se não for com se não souber como ajudar não vai ajudar e para nós apenas vai fazer com que na nossa mente nós sentimos-nos sozinhos e cada vez mais e vai fazer com que aquela pessoa a certa altura parte de pedir ajuda e isso aí é quando é o pior não é? é quando temos pensamentos intrusivos temos uma depressão se temos ansiedade e não pedimos ajuda isso só vai piorar a saúde mental não tem como simplesmente ultrapassarmos isso totalmente sozinhos e eu acho que é algo que realmente faz a diferença eu tive agora finalmente tratamento com de ansiedade com uma terapeuta que sabia lidar com autistas adultos e fez um mundo de diferença todas as pequeninas coisas que ela me ensinava estavam direcionadas para o meu cérebro e eu compreendia pela primeira vez ok isso realmente faz sentido eu vou experimentar isto experimentava e fazia a diferença e sentia-me melhor e sentia-me e realmente eu acho que é isso que tem que acontecer em todos os casos é haver algo bastante personalizado e que vai em contra do que a pessoa precisa porque são simplesmente vão rejeitar cada vez mais a comunidade científica comunidade médica e eventualmente sentir que estão sozinhos quando não estão o mundo para ti para funcionar tem de fazer sentido tem no fundo não faz sentido nenhum a verdade é essa não faz absolutamente sentido nenhum eu cada vez fico mais confusa com as pessoas e com o mundo e até comigo mas mas sim na minha cabeça tem que haver alguns pilares que eu não posso retirar dali ou seja algo onde eu posso de certa forma basear para criar aquilo que eu penso do mundo eu acho esses aí eles não mudam eu tenho eu tenho coisas que escrevi de 3 4 anos que estão exatamente como eu penso agora e é o pensamento rígido não é não é necessariamente a melhor coisa mas a verdade é que ajuda-me a lidar com as partes das incertezas não é que são muito mais mas ao menos eu posso sempre voltar para esses pilares essa fundação e pensar ok mas isto é certo portanto mesmo que o resto é incerto isto é certo portanto vou fazer uma árvore daqui ou seja em vez de dizer ok eu só posso ir nesta direção vou dizer ok a fundação é esta posso ir por aqui posso ir por aqui isto pode acontecer aquilo pode acontecer e de certa forma estou um pouco mais preparada e ajuda-me a lidar com coisas fora da rotina e a incerteza em geral ou seja uma abordagem computacional de 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 dados para para lidar com uma complexidade indomável considero fabuloso ia-te perguntar sobre dois aspectos que também mencionas e que para mim são muito importantes e gostava de ouvir a tua experiência que é animais e natureza eu acho que é uma das melhores formas de equilíbrio o que acontece muitas vezes é que eu chego ao final do dia e simplesmente tenho tanta energia acumulada e tanto estresse de tanto esforço durante o dia para lidar com pessoas que não há nada melhor do que lidar com animais animais é muito fácil eu consigo ver perfeitamente o que é que eles precisam o que é que eles estão querem comida querem menino querem passear o que é que eles querem fazer é muito fácil de lidar enquanto que as pessoas não as pessoas escondem as pessoas dizem coisas que não sentem ou tentam manipular aquilo que estás a pensar e é muito difícil e temos que estar constantemente a fazer esse esforço de conexão até porque normalmente pessoas não autistas não fazem um esforço de volta já têm garantido a ideia de que as pessoas vão compreender e portanto não fazem esse esforço de tentar compreender de volta e portanto é constantemente gastar energia nisso e chegamos ao final do dia que precisamos de algo que não retire nenhuma energia e para mim isso é natureza e é dos animais tem essa conexão ou seja existe uma conexão mas não existe esse esforço ou seja é uma forma de conexão sem esforço e ajuda-me bastante a equilibrar e também retirar um pouco dessa energia e de cansaço e nada melhor do que passear na natureza sem pessoas e só simplesmente ver animais eu acho que é a melhor forma de nos sentirmos melhor Como é que foi a pandemia para ti? Por um lado foi boa e eu apesar de ser horrível de se dizer por tantas situações que foram más mas fez com que eu pudesse trabalhar de casa e ao trabalhar de casa eu pedi muitas mais acomodações que agora compreendo porque é que eu só estava a aguentar dois anos em cada empresa que agora compreendo ok eu percebo porque é que eu estava tão exausta e tão em esgotamento em burnout que estava constantemente a ter que sair de uma empresa para outra porque achava que aquilo era demasiado trabalho ou estava a fazer alguma coisa errada hoje em dia trabalho de casa tenho fones tenho uma data de acomodações posso fazer pausas sensoriais que é bastante importante ou seja quando estou muito cansada faço uma pausa para fazer steaming estereotipias para descansar para ir lá para fora para ver animais aliás o meu escritório está todo desenhado para eu olhar para a natureza e para os animais e portanto isso ajuda-me no dia a dia e faz com que eu esteja muito mais eu nem quero dizer muito menos cansada mas primeiro deixa-me fazer muito mais coisas que antes eu não tinha a capacidade de fazer e segundo faz com que a minha saúde mental não simplesmente caia e exploda porque faz com que mantenha-me acima da sobrecarga e consigo lidar com a sobrecarga e ter essas pausas pronto acho que é isso já me perdi um bocadinho mas acho que é isso vou-te fazer só então uma uma pergunta talvez final para te dar bastante tempo de dizeres o que te apetecer tu acabaste o teu texto de que mencionamos que está no teu blog portanto que é o data data activism data activism data activism com com um reto de que seria que é necessário sermos mais humanos tolerantes e gentis então eu adoraria ter o conceito de ti autista sobre o que é que é maior humanidade ok eu acho que a ideia em geral da humanidade é acham que é sempre a mesma na verdade temos um respeito de humanos ou seja nem toda a gente tem o mesmo conceito de ser humano todos temos experiências diferentes dependendo do da etnia do país que estamos da cultura em que estamos de todo aquele conceito que está à nossa volta ao crescer um dos exemplos muito básicos que eu me lembro é no Japão é indelicado é rude olhar nos olhos enquanto que aqui as pessoas são quase obrigadas a olhar nos olhos porque senão não estão a ouvir e para mim é muito difícil olhar nos olhos eu nunca consigo olhar e portanto esse conceito de ser humano varia totalmente é um espectro enorme e realmente quando estamos a tentar limitar esse conceito de humanidade estamos a limitar quem somos também ou seja estamos a excluir alguns dos seres humanos que existem como não humanos ou menos ou desumanizar as pessoas que realmente não estão incluídas nessa humanidade que acham que tem que ser restrita pessoalmente eu acho que humanidade é todos os seres humanos que existem seja etnia orientação sexual país em que vivem e temos que compreender que a interseccionalidade entre todos estes conceitos faz humanos bastante diferentes e para isso temos que incluir todos os seres humanos dentro desse conceito de humanidade em geral a sociedade não faz isso a ideia de ser humano é muito específica muitas vezes associada a política quando na realidade é um conceito humano não tem nada a ver com política não é algo que seria discutir se estão autorizados a existir acho que podia ser algo que já está implícito no entanto ainda acontece e mesmo em Portugal quando se fala em diálogo na televisão normalmente é sempre as mesmas pessoas com o mesmo conceito de humanidade que vão falar sobre o que é ser um humano diferente daquilo que eles são raramente convidam autistas para falar sobre autismo ou seja em geral qualquer tipo de característica específica desde orientação sexual etnia etc e portanto eu acho que uma coisa que temos que compreender é que ser humano não é algo específico eu acho que não dá para caracterizar eu acho que temos que abrir esse conceito e ouvir outras pessoas que têm uma forma diferente de ser humano para compreender realmente o que é mas eu acho que não é algo que se vai definir eu acho que é algo que vai estar constantemente em evolução e para isso temos que abrir espaço para essas vozes e também é uma das razões que realmente fizemos a associação é para todas as vozes de seres humanos que tenham diferentes perspetivas também poderem entrar e também poderem fazer algo pela comunidade eu acho que é algo que ainda vai demorar um bocadinho e ainda temos bastantes contradições claro mas espero que um dia realmente consigamos que é alargar o que é o ser humano e é isso é excelente Sara foi fabuloso ter a oportunidade aqui de falar com você obrigada até breve e aí O que é isso?